A pauta com o Henrique Meirelles é ouvir um pouco do que ele tem trazido para o Brasil, do que ele fez, mas também levar as nossas pautas que a gente tem para que haja uma mudança e essa mudança tem que partir de Brasília para o resto do país, não pode ser de baixo para cima, mas nós conseguimos fazer a partir daqui, depende dele se eleito for. E também o que ele traz como premissa básica do plano de governo dele. Isso que nós gostaríamos de tratar com o Henrique Meirelles hoje aqui na Associação Comercial. Na verdade, o movimento Juntos Faremos, onde nós temos as bandeiras. A Associação Comercial tem como bandeira pétrea a livre iniciativa. E tudo aquilo que vai ao encontro disso nós estamos apoiando. Fora disso, nós somos contrários. O que nós queremos que os próximos governantes façam, basicamente, é ter gestão pública eficaz, trabalhando com todos os esforços e com todas as tecnologias para que o nosso governo seja mais bem gerido. Todos os recursos que nós temos não é falta de dinheiro que o Brasil está passando por essa situação. Então, nós queremos que na gestão pública ele traga ferramentas que facilitem a vida do empresário no dia a dia, que diminua a burocracia, que faça com que o empresário se concentre na produção e não atender essa burocracia toda que o país tem. Basicamente, são essas as nossas visões. Temos as bandeiras de menos impostos, nós sabemos que não tem mais condições de aumento de imposto no país. Nós temos questão de mais segurança também, fim da corrupção, fim da impunidade. Tudo isso a gente busca tratar com os candidatos. Nós queremos um Estado menor, um Estado mais barato, mais eficiente e que realmente atenda às necessidades dos brasileiros.